A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor aprovou hoje quatro projetos em caráter terminativo. Os senadores também lamentaram as mudanças no novo Código Florestal feitas pela Câmara. Um dos projetos aprovados, de autoria do ex-senador Raimundo Colombo, determina que estados e municípios forneçam ao Portal da Transparência informações sobre a aplicação dos recursos financeiros transferidos pela União. A disponibilização dessas informações passa a ser agora uma condição para ter acesso aos repasses. Esse projeto complementa e aperfeiçoa o projeto já aprovado pelo Congresso Nacional, denominada Lei da Transparência de Autoria do nobre senador João Alberto Capiberi. Também foi aprovado o projeto de autoria do ex-senador Papaléu Paz, que estabelece parâmetros para a impressão do número do lote e das datas de fabricação e de validade dos medicamentos comercializados no país. Outra proposta, aprovada de autoria do senador Clésio Andrade, torna obrigatória a divulgação no certificado de licenciamento dos veículos da quantidade de gases poluentes emitidos. Eu ainda acho que em algum momento no futuro vamos ter que ter medidas repressivas, gerais, que proíbam certos produtos. Por enquanto, eu creio que o consumidor, sabendo do risco ambiental, embora não para a sua privacidade, ele poderá tomar boas decisões. Foi aprovado ainda um projeto de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, que diminui o prazo para informar a correção de erros e informações de cadastros de consumidores. O prazo para a comunicação dessas correções previsto no Código de Defesa do Consumidor era de cinco dias úteis e passa agora a ser de apenas 48 horas. O retorno rápido do consumidor ao mercado e a obtenção de crédito fomenta a circulação de bens e, com isso, é benéfico à economia. Ao final da reunião, o presidente da comissão, senador Rodrigo Hollenberg, lamentou as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados no texto do novo Código Florestal Brasileiro. Numa reunião de líderes nesta terça-feira aqui no Senado, a ministra de Relações Institucionais Ideli Salvat disse que a presidente Dilma Rousseff vai vetar os artigos do novo Código Florestal Brasileiro que anistiam desmatadores e prejudiquem pequenos produtores rurais. São duas questões que a presidenta já havia sinalizado de forma clara de que ela não admitiria. Está correndo o prazo para sanção ou veto da presidente. A partir de hoje, são 15 dias que a presidente tem que tomar posição.